A amiga do PT consegue mais esconder os passos largos que o Brasil está dando rumo ao abismo. Estamos na beira do precipício, de frente para ele. Avançar, nesse caso, significa uma queda livre, um país estatelado e despedaçado. As soluções ainda possíveis, os milagres, seriam necessariamente contrários ao governo. Seriam a antítese daquilo que Lula e sua turma dizem, defendem e fazem. A salvação do país passa, inevitavelmente, pela vitória de tudo o que é oposto ao petismo e sua realidade paralela, sua desconexão com questões terrestres. Sempre esteve muito claro quem vive numa galáxia inatingível, quem vive pregando o impossível, apontando o inexistente como destino. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Eu sei que você não queria me ver falar, queria ver o Lacombe, eu também quero ver o Lacombe falar porque o homem é brabo, né gente? Mas a gente tem que seguir aí as diretrizes, né? Então já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Não esqueça de, ao final do vídeo, deixar o seu comentário. E se vocês estão crendo no impeachment do Barbudinho, se vocês acham que ele vai durar mais que esse ano, porque tá no estreito, né? A situação tá se estreitando pra ele. Esse ano é ano eleitoral, rapaz. O bambu tá gemendo, né? Coisas sendo reveladas, tem as paradas acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Quem assistiu os vídeos anteriores aí, esqueci o nome agora, cara. Pelo amor de Deus, esqueci o nome. Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo falando das coisas que estão acontecendo lá. Vamos lá ver o vídeo. Descartar condenações de corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias só podia dar mesmo em descaminho. Aceita-se ministro indiciado pela Polícia Federal por suspeita de cometer três crimes. É ministro do Lula, mas já virou bolsonarista. Aceita-se leilão de arroz desnecessário, sem pé nem cabeça, com indícios graves de falcatrua generalizada. E o governo tá liberado pra continuar interferindo no mercado, controlar o que deve ser produzido, estoques, preços. O TCU apresenta relatório que mostra distorções contábeis de R$ 109 bilhões no primeiro ano do terceiro mandato do Lula. Falta transparência, falta gestão fiscal, mas as contas são aprovadas. É preciso estar no espaço, sem orientação, sem gravidade, pra fingir que o Brasil não se joga com tudo na calamidade. Até a imprensa tradicional já admitiu que não dá mais pra esconder essa situação. Está nos jornais, com todas as letras. As contas públicas estão degradadas. O caldo está entornando. De repente, o jornalismo resolveu trabalhar com fatos. A situação fiscal é grave. As questões tributárias são delicadas. Déficit e dívida estão crescendo. O mundo real acabou tomando as penas, os teclados, os microfones da turminha da imprensa. Voltou a ocupar os títulos, subtítulos, editoriais, artigos de opinião, comentários na TV. Não há equilíbrio fiscal. O ambiente é de bagunça institucional e perda de poder do executivo. Não dá pra maquiar números. Dólar em alta, bolsa em queda, inflação reaparecendo. Não dá pra ignorar a direta ligação disso tudo com a exorbitante expansão dos gastos do governo. A ineficiência do setor público. Lula não quer saber de ajuste fiscal. Insiste em dizer que não vai cortar gastos e que vai continuar aumentando a carga tributária. E quer que os juros caiam na canetada. E quer que a inflação não aumente. Gasto não é vida. E não há uma preocupação mínima do governo em adotar medidas que reduzam suas despesas. O petista avisou na campanha eleitoral que implodiria o teto de gastos. Acharam normal. Pois se as regras fiscais anteriores tivessem sido mantidas, a situação hoje não seria dramática. Haveria até superávit primário. A insegurança é geral. Econômica, política, jurídica. E não só a imprensa tradicional não consegue mais mascarar tudo isso. Setores variados da economia estão rompendo publicamente com o Lula. E o que ele faz? Embarca para mais uma viagem internacional em meio a muito luxo, como sempre. É uma viagem quase intergaláctica. Em meio a globalistas, em discurso lido, ele fala numa inteligência artificial feita pelo sul global. Defende taxação de fortunas, atrasados vínculos trabalhistas, condena os empresários. O melhor banco central do mundo, o brasileiro, dá vivas ao Estado inchado. Lula guarda alguns absurdos para as entrevistas. Diz que Rússia e Ucrânia estão gostando da guerra. Dá uma desconversada sobre o ministro indiciado pela Polícia Federal. Gagueja, tropeça. Se fosse tratado com o mesmo rigor que o presidente anterior, talvez já tivesse caído. Assim, a bomba que pode atingir o país inteiro teria sido desarmada. O Brasil de verdade sabe que o tempo é curto. E cada vez mais gente desperta indicando que não quer o fracasso, a tragédia, que abomina a teimosia, a soberba. Uma gente que não está fora da casinha, que não está fora do país, nem fora dos compromissos responsáveis. Um povo que é contrário a quem realmente está em outro planeta. Isso. E além, então, do gabinete da ousadia, tem também o, segura aí, Exército do WhatsApp. Vamos ver o que é mais. Essa iguaria do Estadão está na tela para a gente. Exército do WhatsApp, do Instituto Lula, mantém política de disseminação de mensagens pró-governo. Estratégia de comunicação petista passa, desde a campanha de 2022, pelo Instituto, que foi alvo da Lava Jato, e que hoje mantém protagonismo no fornecimento de mensagens favoráveis ao presidente. Entidade diz que canais são tocados por voluntários, Nívia. Pois é. Inclusive, isso vem da época das eleições, né? 2022. Segundo a reportagem, existiam grupos com até 100 mil integrantes e voluntários, né? Então, como eu disse anteriormente, eu não tenho absolutamente nada contra que as pessoas se reúnam de forma espontânea para tratar de assuntos que gostam, né? Ah, eu gosto do PT, ok, vamos lá. O que me incomoda é a hipocrisia, de apontar o dedo para o outro lado e fazer igual. E também essa questão de querer dar nova roupagem, né? Para fatos. Isso sim, né? Querer trazer, como o presidente Lula disse, narrativa, né? A gente tem que acertar na narrativa, se a gente construir uma narrativa correta. Isso sim, me incomoda. Mas é do jogo, né? Então, essa CPI aí que pode vir a acontecer, acho que vai esclarecer muitas coisas que o Fiúza estava dizendo, né? Tem influenciador ganhando dinheiro com isso? Está fazendo só troco de quê? Talvez a CPI esclareça melhor para a gente essas dúvidas que pairam no ar. E assim, né, Brown? Feio quando você faz, quando eu faço, é bonitinho. É isso. É do bem, é do amor. O nome é adaptado, né? Tudo isso, né? É isso. São as contradições, né? É hipocrisia, Estado bruto. Ô, Brown, essa questão de exército de WhatsApp, isso parece só que é uma criação infeliz, de alguém que acha que é criativo, mas não é, exército de WhatsApp. Só que tem um problema. O que a gente viu nos últimos anos é que uma parte da circulação sadia de informações acontece por WhatsApp, por grupos de WhatsApp. Pessoas que não participavam do debate passaram a participar e isso foi estigmatizado de uma maneira muito antidemocrática e continua nesse lugar. Das redes sociais, que aí deu lugar das milícias, dos gabinetes, dos exércitos. Então, assim, essa é a minha grande preocupação. Eu queria te ouvir sobre isso. O negócio das tias do WhatsApp começou como uma forma de uma tentativa depreciativa de pessoas que estavam se interessando pela política e querendo se sentir bem representadas, não se sentindo engambeladas, querendo ter voz e tendo. Porque é isso, o WhatsApp também é uma rede gigante. As pessoas se conectam, se informam, dão informações sobre isso. E você partir sempre da premissa de que esse é um lugar pecaminoso, eu acho isso uma coisa reacionária. Então, como é que você vê essa separação? A tentativa, é claro, de você evitar o mau uso, evitar que os delinquentes, eventualmente delinquentes oficiais, façam o mau uso dessas ferramentas, mas como fazer isso sem estigmatizá-las? Porque hoje em dia, tudo quanto é inquérito, tudo quanto é perseguição de uma fluência da democracia orgânica, vai para cima disso. inclusive empresários que tratavam de questões da República pelo WhatsApp, acabaram criminalizados por trocar mensagens ali. Então, a minha preocupação, eu queria saber como você vê, é transformar esses lugares, que são de sadia circulação de informação, em lugares estigmatizados. É, acho que o problema maior, Ofius, é que essa estigmatização, ela não é desinteressada, ela cumpre uma agenda, e é feita de conveniência, porque essa força das redes sociais e o WhatsApp foi usado muito intensamente por um campo político, que é o campo da direita. Então, quem saiu na vanguarda disso, e foi o que levou, possivelmente, à eleição do Jair Bolsonaro em 2018, foi a direita. Então, não é um lugar onde a esquerda se sinta à vontade para a transmissão de informações, é um ambiente ainda muito dominado, ou que tem uma prevalência, dominado dá uma ideia, uma conotação negativa, e não é, mas tem uma prevalência, uma presença maior da direita. Então, essa criminalização é feita de acordo com a conveniência. Garanto que se tivesse uma esquerda tão forte quanto a direita nas redes sociais, isso não teria acontecido. Acho que passa muito por aí, por esse crivo ideológico, por essa coisa de interesse, é uma estigmatização de ocasião. Então, poxa, é lá que essa gente está? Ah, então, o WhatsApp é uma coisa ruim. Então, a gente tem que dar um jeito, e vamos abrir inquérito, e vamos restringir esse negócio, e vamos tirar das redes sociais, e vamos banir, e vamos silenciar, e vamos tirar o dinheiro, tirar a monetização, porque quem está ali é gente que não interessa para quem está no poder. Então, se fosse de uma outra perspectiva, se os lugares estivessem trocados, acho que talvez a coisa fosse diferente. Excelente, perfeito. Só vou bater na minha tlecla, como diria o Alberto Roberto, na minha tlecla, que assino embaixo do que o Vitor disse, é exatamente isso, você tentar delimitar um campo como um campo pecaminoso, etc., que, na verdade, é um campo de circulação de informações. A minha tlecla, como diria o Alberto Roberto, é que muita gente que entra ali não se acha de direita, não sabe o que é direita, e não tem aspirações políticas ou até desse tipo de conceituação. A pessoa quer reclamar de falta de liberdade, a pessoa se identifica com um projeto que não está sugando dinheiro público, mas está fazendo reformas que ela entende como positivas para as pessoas comuns, para as pessoas que não têm padrinhos. E aí, Vitor, só para assinar embaixo do que você está falando, com esse alerta, batendo nessa tlecla, como diria o Alberto Roberto, esses conceitos também são muito usados para estigmatização. Então, assim, você diz, não, ali está a direita. Você pode dizer assim, não, está se referindo de uma maneira pejorativa a pessoas que querem a liberdade. Mas você também pode dizer, a direita é associável a péssimos momentos da história, também de autoritarismo, como a esquerda, não sei o quê. Então, a minha tecla, é que eu tento desbastar esses conceitos porque eu acho que eles podem confundir e eles podem dar armas àqueles que querem estigmatizar. Quem só quer informação livre, quem só quer direito à liberdade, expressão direito à liberdade como um todo, não quer corrupção, bota o carimbo da direita, já fica sopa no mel para quem está perseguindo. só essa pleca. E, Nívia, o gabinete precisa de força para espalhar a sua ousadia. Então, segundo a matéria do Estadão, o exército do WhatsApp vem nessa função e diz o seguinte aqui, inclusive, uma das prestadoras de serviços oficiais de campanha do PT é que diz, comece e vá nessa estratégia. Um fala para dez, organize esses dez que falam para cem, que falam para mil. vão repetindo a sua mensagem e dando coesão, seja verdadeiro ou não, aí agora eu que estou falando. E essa metodologia, diz, ela funcionou bastante na campanha do Lula e chegamos a quase cem mil voluntários, como você também reforçou e destacou. Será que é preciso ainda dizer, como o Fiuza disse também no texto dele, que antigamente a gente era impactado por mensagens em banners, outdoors, panfletinhos, que não se pode acreditar em tudo que lê, inclusive em grupos que parecem confiáveis, que é preciso ter cuidado? É, sempre é necessário ter o hábito. Você recebe uma informação no WhatsApp, vá atrás, busque, você tem aí as ferramentas. Hoje em dia, antigamente, você tinha que recorrer à Enciclopédia Barça. Bem lembrado. Hoje em dia, você tem aí a facilidade do Google, a plataforma onde você pode fazer a pesquisa, se aprofundar, buscar um site que seja mais sério, que dê a notícia ali na fonte, sem roupagem, sem ser tendencioso para um lado ou para o outro. Mas, assim, como eu disse, é do jogo essa coisa de se criar grupos de forma orgânica ou não e essa estratégia, ela funciona, está aí. Um fala para cem e cem falam para mil, não é isso, Adri? E assim vai. Isso funciona para qualquer lado. Isso é do jogo. Eu só penso que é perigoso a gente querer criminalizar porque o outro lado está sendo hipócrita, querer demonizar, porque a gente tem que pensar do outro lado. A gente é contra essa coisa de criminalizar fake news. A gente já falou, já repeti aqui em dois programas, já existem os dispositivos legais no Código Penal para quem se sentir lesado por alguma mentira. É, pessoal, a cada dia que passa vai azedando mais para o lado do barbudo, né? Acusaram durante quatro anos de todas essas coisas aí. Milícia digital, WhatsApp das tias, né? Ah, você fica falando coisa aí que você viu no grupo das tias. nem esses grupos a gente tá, bicho. Eu nunca entrei em grupo desse tipo. Para falar a verdade, eu nem gosto de grupo, né? Tipo, meus grupos aqui fica lá com mil, duas mil, porque eu não entro para ver as mensagens, né? Hum, tem interesse, sei lá, desinteresse mesmo que eu tenho sobre isso daí. E aí as pessoas falam, ah, você viu isso aí na onde? No grupo das tias, porque eles não têm, não procuram informação em lugar nenhum. As informações deles são nesses grupos, deles. Na direita tem, tem, muito, né? Muito, muito grupinho aí que os caras, as pessoas postam as coisas que não faz sentido. Tá acontecendo, aconteceu, o código, não sei o que do código, né? Tá. Acabam aparecendo os vídeos na outra plataforma. Acabou de postar um código tal, sendo que a plataforma nem era da pessoa que eles pensavam que era, né? Nem era o dono daquela, daquele canal específico. E aí eles estavam postando como se fosse uma pessoa postando, sendo que não era ela, era alguém que isso aí existe dos dois lados. Agora, o Barbudinho falar que o amor não tem essas coisas, tá aí, Barbudinho, né? E eu duvido muito, duvido muito que do lado da esquerda eles façam isso gratuitamente. Ah, eu duvido. Eu duvido, eu duvido. E o imitador de foca? Mudou de opinião assim, nada, não aconteceu nada no bolso dele. Nadinha, né? Simplesmente ele acordou um belo dia, rapaz, a Lava Jato não aconteceu na mente dele, né? não. Isso tudo é conversa fiada. O Barbudinho é injustiçado. Não tinha o nome dele no barco lá no sítio, não tinha as bebidas dele lá, nada que comprovasse foto, nada que comprovasse que era dele. Não tinha foto do Barbudinho no apartamento, né? Tudo era ilusão da nossa cabeça. malas de dinheiro em apartamentos, tudo ilusão da cabeça desse povo. Nada disso existiu. Ô, velho, ô, mano, aí não, né? Aí você está tirando o brasileiro para pior do que em um, né? Porque em um, o Barbudinho e o Seu já são. Eles estão tirando para pior. Que até um sabe diferenciar o mato de outra coisa, né? Mas não, mato é comida. Outra coisa é outra coisa, né? Ah, estamos aí, né, pessoal? Vamos esperar os próximos capítulos. O Barbudinho vai tentar agora um despejo de emendas para que a CPI provavelmente não aconteça. Tomara que os deputados não se deixem levar por isso. É, a CPI precisa acontecer e esses deputados que estão aí, eles precisam entender que o povo está vendo eles. É, é o povo a maioria, né? É a massa esmagadora. A maioria estão te vendo. Não caia nessa falácia aí de que não é a maioria porque a massa, não é nem a maioria, é a massa esmagadora. Estão vendo vocês, deputados, senadores, vocês vão daqui uns dias, daqui uns tempos, tentar conversar com os seus eleitores e falar, peraí, você votou naquele dia assim, assim, assado. O que o povo hoje está sabendo, né? Não, peraí, se você votou assim, você não me representa, né? Na Câmara dos Deputados você não me representa, você representa o outro lado. Então, você tem que tentar pedir lá do outro lado porque desse lado de cá a gente não apoia esse tipo de coisa. Isso é uma democracia, né? A gente ter escolha, a gente poder escolher qual deputado a gente vai colocar lá e assim, eu queria que tivesse Nicolas em todos os lugares, né? Tivesse Nicolas em Van Hatten, entre outros aí que a gente acaba esquecendo o nome, né? Aquele Gae, Gustavo Gae. Tem mais, tem mais, só que no momento aqui agora a cabeça, a memória da gente já vai começando a falhar com a idade. Idade, né? Parece que eu sou novinho, mas não sou não. Já passei dos 30 faz horas. Amadurecido, desdenha, dividido, do G7. Pré-candidato a vereador e filhos. Ixi, a vereadora e filhos são assassinados em ataque brutal. Na noite de sábado, uma tragédia abalou o Novo Iguaçu na Baixada Cominense, Rio de Janeiro. Caramba! É, velho, vocês conseguem imaginar, né? Tem coisa assim que dá pra vocês imaginar quem faz isso aí, né? E por quê? Quem e por quê? Existem outras pessoas que têm conversa com aqueles pessoais lá, né? E esses pessoais aí querem que essa outra pessoa fique lá pra facilitar o negócio pra essas outras pessoas. Então, provavelmente, não afirmando, né? Provavelmente, em alguns casos que aconteceu aí, porque aconteceram muitos, é esse tipo de situação aí que vem acontecendo, né? É por causa disso aí. Obrigado.